Sérgio Pela Instagram E aí tal Fizeram uma Como é que eu vou falar? Um experimento social Se liga só Se liga como é que o ser humano Ser humano é um bicho escroto Pra caralho, tá? Ser humano, pô Ser humano se acha abençoado Ser humano se acha O vítima da sociedade Ser humano é sempre assim Todo mundo tá errado, ele que tá certo É sempre essa parada Tipo assim, o cara vai Atropela uma pessoa Vamos lá Atropelou uma pessoa A pessoa veio a óbito, morreu Ele acha Atropelou de propósito Tava bêbado, digamos Tava bêbado Encheu o cu de cerveja E atropelou uma pessoa Ele acha que ele tem que ficar solto, porra Por ele, ele tem que ficar solto Não, não, eu não quis matar, não Eu enchi o cu de cerveja Eu sei que quando eu bebo Eu tenho grande risco de matar alguém Mas tipo assim Eu não fui sem querer Eu não queria matar ninguém, não Aconteceu da pessoa Eu vou estar na frente do meu carro A 200 por hora, entendeu? Mas eu não Eu mereço a liberdade Tanto que ele contrata Advogado Montão de advogado Pra poder livrar ele Ainda mais se tiver grana Se tiver grana, sai Paga lá a fiança Não fica na cadeia Aquela coisa toda O cara, ele tipo assim Deita com a maior tranquilidade No travesseiro E não fica ali pensando em nada, não Tipo, ah, aconteceu, entendeu? Bebi, mas A pessoa tava na hora errada no momento Não era pra ela tá ali A culpa não foi minha que eu bebi, não Entendeu? Ser humano é mais ou menos assim Aí fizeram Um experimento social, galera Um experimento social Onde ficava tipo um cara Trabalhador, braçal Tipo um pedreiro Ou uma coisa assim Um estivador Sei lá, uma coisa assim Um cara que carrega peso Alguma coisa Meio mal trapilho, né? Por conta do trabalho O ardo que eles têm, né? De ficar carregando Ou então fazendo alguma obra Uma coisa assim Todo sujo De cimento Aquela coisa toda E a mulher passava A mulher passava Uma mulher bonita Passando E aí o cara Mexia com a mulher Tipo, pô Bom dia Você tá linda Uma coisa assim Sem ser nada Pejorativo Aí a mulher chegando É Absurdo É Tá maluco Vai se ferrar Não sei o que Eu hein Palhaçada Mulher Aí beleza Aí mudou Mudou Botou um cara Bonitão Bonitão mesmo Garotão Galã de cinema Todo bem arrumado Caramba Aí quando a mulher passou Uma outra mulher passou Entendeu? Não, minto Ele foi na mesma mulher Só que ele foi lá na frente Ela tava andando Aí tinha um cara lá na frente Bonitão Todo bem arrumado Fortão Sarado E aí quando ela passou Ele já mandou E aí gostosa Te pego todinha Te arrebento Uma coisa assim Aí a mulher Ao invés de reclamar Porque o cara Foi muito mais agressivo Foi totalmente agressivo Com ela Com as palavras Falando dessa Forma pejorativa Ela chegou E sorriu Pro cara Aí o cara Pô, chega aí Quero falar contigo E tal E ela voltou Ela voltou Pra falar com o cara Venceira Então assim Tipo assim Essas coisas Só servem Quando o cara É feio É pobre Aí não Não pode mexer comigo Mas se for um bonitão Tipo assim Que ela avaliou Que ela gostou Aí ela já chega Aí Tudo bem Gatinho Não tem problema Se ele me disse Que eu sou gostosa Que vai fazer Que vai acontecer Enquanto o outro Só chegou e falou Poxa, bonita Bom dia Foi bem cortês E tal Ser humano Parceiro Ser humano Hipócrita Pra caralho Essa que é a verdade Né Fazem as suas famosas Avaliações Como se fossem Grandes merdas Né E outra coisa Pô Todo mundo Já pegou Mulher feia Todo mundo Já pegou Homem feia Porque existe A feiura Entendeu Existe Existe Ah não É questão de gosto Sim As pessoas Tem um gosto Tem Claro Todo mundo tem um gosto Tipo assim Sempre tem um Um chinelo velho Pra um pé cansado Sempre tem Tá O que pode ser bonito Pra um Pode ser feio Pra outro E aquela coisa toda Mas no mundo Existe um padrão Existe Não tem jeito Existe um padrão Pô Um padrão que você fala Bom Isso é bonito Isso não é bonito Existe esse padrão Não só Com pessoas Mas com tudo na vida Entendeu Tem coisa que você fala Ih não gosto Ficou feio hein Ficou horroroso E realmente ficou É unanimidade Que ficou feio Mas aí fica sempre Aquela coisa Então por exemplo Eu Eu Meu irmão Eu vou te falar Na moralzinha Cara Eu já tive As minhas derrotas Na vida Tá E vou Época de baile Eu não era muito De sair com Mulher no baile Não Até saia Mas Eu tipo Quando eu gostava Eu namorava já Começava a namorar Mas pô Já tive minhas derrotas Em baile Já Meu irmão Eu não vou contar Uma história Que aconteceu Eu vou deixar Pro vídeo Do canal Conteúdo Porque foi Muito engraçado Muito engraçado O que aconteceu Comigo Eu só vou dizer Que vou adiantar Pra vocês Que vai ser muito legal Quando eu for contar Essa história Pra vocês Tá Maneiríssimo Bom Vou soltar Pois é Isso é parada minha Isso aí É isso que eu tô falando Ó Eu vou soltar aqui A última música Agradecer a todos vocês Que estavam nessa live Até agora Me aturando E curtindo as músicas Valeu Surubão musical Toda sexta e sábado Aqui pra vocês A partir das oito e meia Beleza E aí vamos Vamos levando Até eu ficar cansado E ficar com fome E aí eu com fome Eu já fico de mau humor Aí eu já não quero fazer mais nada Eu com fome Eu quero fazer mais porra Vai comer Chega de tocar música Pô, ele tá maluco Rapaz Aí eu já desligo logo Vou embora E vou comer Vou encher a barriguinha Essa hora não dá mais pra ouvir Aí fude não Vai ter que ser Um misto quente desse da vida Valeu E aí Legenda Adriana Zanotto